Uma coisa que ajudou a nossa relação foi uma questão que é de um livro que eu nunca li, a Malu nunca leu, eu gosto até de brincar que é um dos livros mais citados na internet e menos lidos, que é de um cara chamado Gary Chapman, As Cinco Linguagens do Amor. Já viram falar desse livro? Esse livro é bacana. Ah, eu ganhei, mas não li também. Então, vou fazer o resumo do livro aqui pra você. Ele fala que tem casal que não se dá... Você nunca leu, né? Eu nunca li. É, tá resumindo. Mas eu vou resumir aqui. Ele fala, por exemplo, que o casal se desentende porque uma pessoa demonstra amor de uma forma e a outra não compreende aquilo porque pra ela amor não é aquilo. Então ele fala lá que você tem gente que entende amor como contato físico. Ah, é verdade. Então eu adoro estar do lado da Malu com meu pé encostado nela. Se eu passar horas do meu dia assim, o meu dia foi bom. Pra Malu, esse dia é horrível. Tipo, eu tô lendo um livro com meu pé nela, eu tô satisfeito. Só que pra ela, contato não é demonstrar amor. Ela gosta de atos de serviço. Não, e tempo de qualidade. E tempo de qualidade. Ela gosta que eu faça as coisas pra ela e ela gosta que eu passe um tempo olhando pra ela, conversando com ela. Botando o pé e sem falar comigo é uma tortura. Por quê? Porque eu não posso falar com ele. Todo lado dela não pode falar comigo. Ele é uma bosta, é um... Acho que a gente tem uma ideia de negócio aqui. Livros que poderiam ser um podcast. Porque você também não leu e tem muito domínio sobre o que tá acontecendo. Eu também conheço desse livro, apesar de não tê-lo lido. Mas é, esse livro é muito bom pra isso. Não falei. Ele é uma ótima solução dele. É tão bom que todo mundo sabe o que tem nele sem nem ler. Isso sim é branding. Ou seja, esse cara ganhou muito pouco dinheiro. Pois é, eu ia falar. Pro autor isso não é muito legal, né? Porque ninguém leu o livro. Mas ele é muito bom nesse aspecto. Deixa eu falar sobre as cinco linguagens. É contato, atos de serviço. Elas são meio auto-explicativas. Por isso que você não precisa ler, né? Diz que... Atos de serviço. Tempo de qualidade. Presente. E palavra de afirmação. E palavra de afirmação. O Bruno é palavra de afirmação. Todo leonino. Palavra de afirmação e contato, Bruno. O meu é atos de... Se eu falo, eu te amo. E ela não responde, eu falo, porra. Eu fico puto da cara. Eu também não gosto não. Eu tenho as mesmas linguagens que você. Que é contato. Contato. A Priscila adora ficar encostada. Tá sempre me encostando. Mas é... Pra mim é ótimo dia, assim. É negócio de encostar também. Mas você entende que conhecendo isso, se a pessoa se identifica com uma certa característica, fica mais fácil. Se você olha pra Dani e raciocina. Nossa, a Dani realmente ela gosta mais quando... Eu não fico com o pé nela, mas eu dou atenção pra ela de fato. Ou a Malu gosta quando eu ligo o plano de saúde. Entendeu? Ela tem que ligar, ela fica lá. Nossa, vou ter que ligar. Se eu ligo... Inclusive, fui eu que liguei hoje. Pois é, verdade. É. Foi uma bosta. Mas vocês ligam tanto, assim, no plano de saúde? Não, não. É o exemplo de hoje. Foi eu que liguei hoje. É o exemplo de hoje. A gente tem uma relação lá com o Silvio. Mas isso ajudou a gente, de fato. Todo dia eles têm que ligar no plano de saúde. Porque, por exemplo, hoje eu sei que se eu ficar muito tempo sem ter um tempo de qualidade com ela, ela vai chiar pra caramba, não vai gostar. Só que no caso dela, sei lá, se ela botar o pé em mim, tá bom. É, o Bruno, ele tá satisfeito. Se você for relações boas, procura alguém que gosta de um pé. É o mais fácil. É o mais fácil. É o mais fácil. Você pode ficar calado, só com o pé do lado, tá bom. Exceto pra relacionamento à distância, né? Aí não vai dar, né? Aí não dá. Aí não vai dar. Mas a Dani é total contato. Agora tem um lance da Dani que eu demorei muito a aprender, porque eu gosto muito dessas coisas de ler um nino doido, tá? Contato, afirmação, caralho. Já li o livro também, tá, gente? Agora, nesse momento. Já entendi. Mas ela tem um lance que enquanto ela tá trabalhando, é zero emoção. Não adianta misturar, tentar misturar pessoal. É muito focado, é bizarramente focado, assim, racional. Quando termina, a Dani vira a pessoa mais amorosa do mundo. E muita gente não entende a Dani por causa disso, porque quando ela não tá trabalhando, ela é muito amorosa. A gente tava até falando esses dias, né? Agora, se ela tá focada numa missão, brother, não tenta trocar ideia. Não, a gente tava até falando esses dias que tem essa galera, assim, do digital, né? Que fala muito sobre o feminino e o masculino e tal. E a gente tava discutindo isso, né? Falou, cara, o que que é, gente, né? Porque eu tenho muitas coisas do masculino e o Paulo tem muitas coisas do feminino, assim, né? E, assim, a gente se mistura nisso e depende muito do horário, né? Do momento, né, que você tá vivendo ali. Eu sou muito uma mulher, muito homem numas coisas. Muito foco, hiper foco total, assim. E eu não gosto que me tirem daquilo, porque eu esqueço o que eu tô fazendo, às vezes. Tipo, se eu estiver aqui fazendo um negócio, tipo, focadaço, escrevendo, não sei o quê, do nada alguém me chama, já era, entendeu? Eu já vi, eu já presenciei. Eu me incomodo até com a presença, juro pra vocês. Jura? Hoje a Priscila entrou no escritório e eu tava indo gravar aula, tava fechada, aí ela bateu na porta, aí eu abri pra ela, aí ela entrou. Aí ela ficou escorada na mesa respondendo WhatsApp. Aí eu fiquei assim, cara, o que que eu faço agora? Tipo assim, eu não sabia o que fazer, eu precisava ficar, tipo, ali, sozinha, focada. Mulher, sai daqui, tipo isso. Aí eu falei, tá, 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 deixa eu gravar uma aula agora, tchau. Só que ele é assim, só que quando ele tá no meu escritório, que ele vai me visitar e eu estou assim, ele não respeita. Olha lá a treta. Aqui é também, ó, igual. É assim. É muito assim, daí. Ah, vamos lá, não sei o quê. Mas o Bruno também é assim, pensando daí. Mas é assim, com ele é assim. É, o Bruno também é assim. Essa é a regra dele. Agora a minha, não. Pra gente não vai. A Malu, eu tô no mezanino. A dele tá com fome. Trabalhando. Ela começa a falar comigo, eu falo, amor, tô trabalhando. Aí quando é o contrário, ela sempre me ouve. É, eu paro. Então ela me cobra disso, né. É porque a Malu, ela é boa em fazer coisa ao mesmo tempo. Ou pelo menos ela consegue disfarçar que é boa. Talvez não seja melhor. Agora, eu sou muito ruim pra fazer coisa ao mesmo tempo. Se ela fala comigo, eu perco totalmente o foco em outra coisa. Então eu tenho isso também, de não querer se incomodar. Não, na verdade, não é bem assim. Inclusive, é uma coisa que me incomoda bastante. É que ele é ultra mega focado. Então se eu falar com ele, foda-se ele nenhum. É a mesma coisa que eu não existo.